Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft. Nossa linda amada série de Minecraft com modos do Minecraft com os amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, meu gente linda, mano, o Lajó do PVP vai finalmente iniciar a armadura do sangue. A minha armadura muito hype, muito top. Drip Cops, Kings Kongs, louca que vai aumentar a minha vida de uma forma surreal. Vai me deixar forte, com uma defesa incrível e o Lajó vai ficar tonadão. Como se já não passasse a espada de dano infinito, que basicamente mata qualquer pessoa com um hit, que dá 750 de dano e em alguns momentos saros dá até 1.200. Eu preciso de uma armadura, porque basicamente no último episódio, para quem não assistiu, faça o favor de assistir, porque ficou muito louco. Tá aqui na edificação de vídeo completa. Eu cheguei ao coração roxo, como vocês podem ver ali. E o coração roxo, para quem não sabe, é quando você ultrapassa 100 de vida. Porém, não estou satisfeito. Eu quero chegar a 150, 200 ou quem sabe até mais. E a única maneira de fazer isso é indo até o limite de todos os mods. E o mod que eu escolhi para fazer hoje é o Blood Magic. Mas lembrando novamente, se você não viu como chega esse indivíduo, passa no último vídeo. É sério, está muito bom. E galera, aproveitando também, eu estou começando essa jornada da armadura agora, porque eu li os comentários do vídeo e a coisa que vocês mais comentaram era Lajota PVP, você é bom no PVP e tem uma espada boa, faça uma armadura. Então, eu vou fazer armadura. Porém, se vocês querem continuar com esse projeto de armadura cada vez mais, deixando cada vez ela mais estruturada, eu preciso que vocês deixem um gostei no vídeo. Essa é a forma de saber que vocês estão gostando. Então, se esse vídeo chegar a 30 mil gostei, eu trago mais vídeos de armadura tunada. Vale lembrar que essa armadura é praticamente sem limites de tunagem até onde entendi. Então, dá para ir longe. E também tem uma parte boa nessa armadura, que ela vai me proporcionar finalmente um upgrade colossal na minha base. Porque para quem não está ligado, esse mod usa altares de sangue. E o altar do nível máximo é gigantesco. E tipo, ele ocuparia mais ou menos... Bom, como vocês estão vendo aí, o editor está circulando para vocês. Porém, essa é a área da minha casa. Muito provavelmente, eu vou usar um quadrado desse inteiro aqui, que são essas grades de chunk, como vocês podem ver aqui. Provavelmente, eu vou acabar usando um quadrado inteiro só para poder fazer esse ritual. Mas, se eu sincero, estou animado. Vai ser legal. Eu quero poder mexer com a minha base e no futuro fazer um vídeo decorando ela ainda mais. Porque ela não está totalmente completa. Tem muita coisa para fazer ainda. E para quem for se perguntar sobre a minha moto que foi roubada, eu ainda não achei a pessoa. Porém, eu tenho uma ideia para interrogar a galera. Comente se vocês querem um vídeo descobrindo quem foi, no caso, um vídeo interrogando a galera do servidor, vai ser legal. Até por causa que essa história não é um RP, é uma coisa de verdade. Realmente, sumiram com a minha moto. E eu perguntei até no Discord quem foi e ninguém respondeu. Então, tipo, não é RP, é literalmente roubaram. E eu já pedi até para você até me pesquisar se algum mod bugou ou não para ver se tinha sumido por causa disso e não, não bugou. E bom, gente, por enquanto eu vou tirar o meu coração de cristal, que me faz ficar com mais de 100 de vida para colocar nosso nuvem na garrafa, por causa que eu estou viciado e ainda pulo duplo, com o tempo eu paro com isso. Enfim, para iniciar no mod que a gente vai utilizar, a gente vai fazer o livro básico do Blood Magic. Basicamente, na real, eu já fiz, que é só um vidro e um livro. Então, vamos ver o que a gente vai precisar para fazer ele. E a primeira coisa que a gente faz com esse livro aqui é abrir o sanguíneo e ser da na 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 na. Bom, ele está em inglês, então não vai traduzir para vocês, tá bom? Mas eu não vou passar muito tempo no livro não, caixa chato. Bem-vindo ao Blood Magic. Um montão de coisa ainda não foi implementada, então, por favor, tem calma aí, galera. Esse mod ainda está sendo atualizado, então ele não está pronto. Porém, a armadura, o que nós quer, tá bala já. E daí tem um clique aqui para iniciar no mod. Aí tem uma parte chata aqui que eu já li para vocês e aqui tem a parte legal. O primeiro passo do Blood Magic é você construir um altar do sangue e uma faca do sacrifício. Você vai usar eles para ganhar LP, que é Life Points, que, traduzindo para português, são pontos de vida e, nesse caso, no começo eu vou ter que tirar de mim mesmo essa vida. Eu posso usar esse ponto de vida para criar uma ordem de sangue fraca. Algumas lousas em branco, não sei se essa tradução está certa e algumas armadilhas de alma. Tá bom, vamos começar com ele então, o Blood Altar. Bom, vou começar limpando essa área aqui, né? Prontinho, limpei essa área aqui, ficou show de bola. Agora a gente pode entrar fazendo nosso altar do sangue. Vamos ver como que faz aqui, Blood Altar e ele é bonitinho, né? Para fazer, eu preciso de pedra, fornalha e ouro. Ó, eu tenho tudo. Beleza, temos ele aqui então. Como vocês podem ver, eu tenho um altar do sangue, tiro um agora e basicão. Com ele ainda não dá para fazer muita coisa nessa armadura, né? Porém, como eles comentaram lá no começo do mod, eu preciso de uma faca do sacrifício. E para fazer ela, eu vou precisar de areia para fazer vidro. Então, vamos pegar uma areia. O problema é que, como foi resetado todos os expoentes do servidor, eu vou ter que andar em algum local que tem areia. Se eu não me engano, para lá no mapa tem. Então, vamos fazer assim, olha. E tá lá, estamos aqui no deserto. Agora, aspa clica. Ah, já deu o suficiente aqui. Vamos para casa. Agora, a gente vê que a nossa fornalha é infinita arco-íris e pega os vidros e joga eles no sistema. E agora, com isso, a gente tem a nossa faca do sacrifício. E para utilizar ela, é muito bom o fato de eu ter tanta vida. Deixa eu até pegar um pouco mais aqui, só para garantir. Que eu faço o quê? Eu clico com o direito e coloco o meu sangue aqui. Mas olha como um pouquinho deu. Agora que entra a parte legal de ter muita vida. Ah, e depois que eu uso, ele desce aqui. Mas é porque ele foi para um tanque reservatório dele, tá? Agora, eu tiro aqui esse meu colar da cruz que me impede de levar muito dano. Ativo a cura e faço assim. Ô, Carlinho, tudo bom? Ô, LG, tranquilo, velho. O que você está aprontando aí, meu querido? Estou fazendo um ritual. Eita, lasqueira. Ô, eu vou falar para você. Você está usando uma pazinha sua aí, picaretinha? Ah, eu não tenho. E picareta, não. Você quer emprestar uma picareta? É, quer saber, você queria alugar uma picaretinha comigo, velho? Como assim, tipo, alugar uma sua ou uma minha? Ah, não, eu alugar a tua, tá ligado? Claro, a minha não é... Peraí, você quer para quê? Para minerar ou para construir? É para arrancar umas montanhas, sabe? Pequenininha. Eu tenho uma picareta quebra 3x3, que é ela? Ah, eu quero, velho. Essa aí acho que serve. Tá bom, você vai usar por quanto tempo? Ah, uma horinha, mais ou menos. Uma horinha? 10 conto para você, tá bom? Tá ótimo, velho. Mas ela quebra terra também? Eu acho que sim, não tenho certeza. Tá, vamos testar aí, vamos ver se o negócio é bom mesmo. Ó, carlinha, esse marretão aqui, quando você está com ele na mão, você tem até velocidade. Aqui, ó. A terra, ele não quebra 3x3, não, só pedra. Ah, mas eu acho que tá bom já, porque o problema mesmo é uma pedra. Você vai querer mesmo assim, então? Tô, eu quero. Tá, pega ele aqui, ó, e um anel. Cadê esse anel aqui? Esse aqui, ó. E quando você equipa esse anel, você fica com pressa a dois para quebrar mais rápido ainda. Uh, obrigado, LG. Dezão, quer que eu pague agora? Pode ir, pode pagar agora, se quiser. Aqui, ó, dezão na mão. Aí, carlinha, tamo junto, hein? Mas não me rouba não, hein? Depois da tarde, volta. Não, não rouba não. Até depois, LG. Legal, ganhamos dez conto. E o nosso altar tá quase cheio. Vamos colocar um pouco mais de sangue aqui. Agora eu acho que encheu, vamos ver. Encheu, legal. Então vamos ver o nosso próximo passo. Agora, como estava falando aqui no livro, a gente precisa de uma orb de sangue fraca. Então, uma Wicked Blood Orb, essa aqui mesmo. Para fazer ela, eu preciso colocar um diamante no nosso altar. Bom, diamante é para eu ter um diamante e coloca ele aqui no altar. Ah, ele tá consumindo cinco pontos de vida por segundo, ó. E ele vai gastar dois mil no total. Ó, dois mil é bastante, né, gente? Eu acho, eu não sei. Ó, levando em conta o tanto que tá descendo no altar aqui, eu acho que é bastante assim, na real. Beleza, foi, foi. Agora, a gente tem uma orb de sangue fraca, a gente clica com o direito, ele vai sugar nosso sangue e vai linkar a gente. Tá bom, agora que a gente já tem a nossa orb de sangue fraca e tem um pouco de sangue aqui, a gente pode continuar a nossa evolução. O que eu quero agora é elevar a nossa mesa até o nível dois. Pra levar nossa mesa até o nível dois, eu vou precisar de uma adaga do sacrifício, que é feita basicamente com uma espada de ferro colocada no altar. E essa adaga do sacrifício é muito legal, porque o poder dela é basicamente derrotar qualquer mob em um hit, se tiver nessa área aqui. Ué, porém, ela ainda não está pronta pra ser feita. Porque pra fazer ela, a gente precisa ter o altar nível dois. E pra fazer o altar nível dois, a gente precisa colocar oito blocos de runa em volta do nosso altar. Tô nesse arco aqui. Bom, pra fazer o nosso bloco de runa, a gente vai precisar de sete pedras, a nossa orb de sangue, não sei quanto que vai gastar, e um blink slate. O blink slate, ele é feito colocando uma pedra no altar e esperando gastar mil, né? Vamos ver aqui então. Pera, deixa eu ver certinho quantos que eu vou precisar, né? Então, se uma pedra dá um slate, eu vou precisar fazer oito slates pra fazer oito blocos de runa. Então, tira a pedra, tira a pedra aqui e coloca... Dá pra colocar mais de uma? Não. Então coloca uma pedra aqui e espera ela virar essa runa. Assim? Legal. Dá pra melhorar ela até, ó. Dá pra fazer a blink slate virar uma... Uma slate de reenforçamento, uma de embudé, não sei o que que é, ou até uma demoníaca. Não sei, é muita diferença entre cada uma, mas agora a gente precisa da básica. Ó, e eu vou dizer pra vocês, até agora que eu tô fazendo aqui nesse mod, eu tô achando bem diferente e legal, né? Eu não achava que ia ser tão interessante o modzinho de altar, por isso que eu nem mexi antes, mas pra ser sincero, eu tô gostando. E vocês, o que vocês estão achando? Será que todo o sangue que a gente tem vai dar pra isso? Porque eu quero fazer minhas armaduras. Será que dá pra fazer a lenda hoje? Não sei. E tá lá, fizemos as oito blank slates. Tá bom, pra fazer agora o nosso negócio, fazia... Como que fazia mesmo? Já esqueci. Agora a gente coloca ela aqui com pedra e nossa orbe de sangue fraca. Assim, 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 oito. Pronto. Agora a gente pode dar upgrade no nosso altar, quebrando aqui. Cara, até agora eu tô achando bem da hora esse mod. Tá, agora a gente tem que colocar um pouquinho mais de sangue aqui e o altar está nível dois. Então agora, na teoria, se a gente colocar nossa espada aqui e esperar, ele vai transformar ela na espada do sacrifício. Ih, só que tá perdendo sangue. Ah, tá, eu vou ter que colocar mais sangue, né? Bom, com essa espada do sacrifício vai ficar um pouco mais fácil fazer isso. Ó, já foi mil. Eu vou me regenerar daqui a pouco e tacar mais sangue, só pra garantir que não vai dar nada errado. Só que assim que for possível, eu vou fazer uma farm de sangue aqui automática, pra gente não precisar ficar fazendo esse negócio sempre. Ah, se bem que agora acho que vai ter o suficiente aqui. Vamos ver. Ah lá, pronto. Temos aqui a daga do sacrifício. Bom, ela funciona de uma forma bem simples. Deixa eu ver se tem alguma mob capture de algum mob. Ó, eu tenho um Enderman aqui. Esse Enderman, ele é imortal. Ele é lendário, endkilling. Ele não morre, ele não perde vida. Vamos testar aqui. A gente literalmente derrotou um mob que nem com a minha espada de dano infinito estava morrendo. Em troca de sangue. Incrível, tem algumas atividades boas então esse negócio. E cada tipo de mob dá uma quantia de sangue diferente, tá? Bom, tava dando uma olhada aqui no mod e agora que a gente tem um altar nível 2 certinho, o próximo passo pra fazer a nossa armadura vai ser evoluir o nosso altar para o nível 3, porque é com ele que a gente consegue fazer a Living Armor, que é a nossa armadura no caso. Então no caso, pra gente poder fazer o altar de nível 3, a gente vai precisar dessa estrutura gigantesca. Tá, a parte de fazer estruturas, a gente já meio que aprendeu a fazer os negócios aqui. Então vamos fazer mais. A treta é que, pra fazer esse altar, eu vou precisar de 20 pedras de runa a mais do que a gente já tem. Então vai demorar um certo tempinho pra fazer isso aqui, então vamos fazendo aqui. Aí depois que ela terminar, eu volto pra gente dar continuidade nesse processo louco aqui. Tá bom, fizemos aqui então 20 runas em branco. Eu acho que é runa, não lembro que é isso aqui mais. E agora a gente fez 5 runas brancas. Com essas runas agora, o que a gente faz é o seguinte, a gente vem aqui, vamos quebrar isso aqui tudo pra fazer o nosso novo altar. Agora, eu venho aqui no livro e clico no olhinho pra visualizar o altar nível 3 e a gente só tem que encaixar ele em algum lugar. É, eu acho que não vai dar pra encaixar ele certinho como a gente queria, porém eu já peguei o esquema de como fazer ele. Agora a gente só vem aqui e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a gente vai precisar de 4 blocos de glowstone, que a nossa amiga Ayu falou que a gente podia pegar dela, já que ela tinha um montão. E eu vou precisar de 6 blocos bonitos decorativos, então vamos dar uma olhada aqui nos baús do Elcor, porque geralmente aqui ele tem os blocos de construção, né? Ó, ele tem 8 pilares de mármore que podem ser interessantes aqui na real. Galera, eu tô usando uma pá de madeira, eu literalmente tô usando uma pá de madeira a essa altura do campeonato. Agora eu venho, boto uma luz aqui no chão e meu altar aqui em cima. Um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui e glowstone. Vou testar usar essa glowstone diferente aqui, porque ela é bem louca. Se vai funcionar, eu não sei. Se eu não me engano, tem um esqueminha aqui no livro que ele faz um item pra mim que eu descubro qual nível está o meu altar. Então pera aí, vamos ver. Ó, com divination sigil eu consigo ver exatamente o nível do meu altar. Pra fazer divination sigil eu vou precisar de... Eu vou precisar de um Alchemical Array Basics, que é basicamente uma mesa alquímica. Tá bom, então vamos fazer ela. A mesa alquímica, ela tem que é barata. Ah não, na real ela é bem barata de fazer. Ó, é só botar um pouco de sangue aqui. Botar uma pedra. E craftar. Bom, por enquanto, obviamente, eu vou deixar ela aqui e depois eu mudo de lugar. Pronto. Que bonita, né? Aí a gente vai precisar de redstone, corante branco, pólvora e carvão. Tá, deixa eu ver como que usa essa máquina aqui. Eu boto esse aqui, esse, esse, esse e esse. Tá pegando? Eu nunca usei essa máquina, não sei. Vamos ver. Na real, funcionou? Funcionou. Temos o Arkane Ash. Tá, então a gente pega aqui o nosso Ash, uma redstone e um Blank Slate. A gente coloca... Nossa, que legal. A gente faz esse círculo aqui no chão. Daí eu coloco a redstone aqui e depois o Blank Slate. É isso? Ô, louco! Ô! Ô, louco! Tá, e com isso nós temos um Divination Sigil. Tá, então quando eu clico com o direito, ele fala quanto de sangue eu tenho estourado em mim. E se eu clico aqui, fala quanto que o meu altar tem, quanto que o meu altar aguenta e o nível dele. Tá, nível 2. Tá, eu acho que vou ter que usar umas glowstone e vanilla pro ritual funcionar. Vamos testar aqui. Então eu venho com esse daqui e aperto aqui. É, agora ele tá tier 3. Então agora tá funcionando melhor. Beleza. Agora o próximo passo é a gente ver como que faz a nossa armadura. Opa, bom? Opa, tudo bom? Queria perguntar uma coisa, LG. Hã? Quanto foi a última vez que você me roubou? A última vez que eu te roubei? É, quero sinceridade. É por um vídeo, velho. Tô pensando, calma aí. Não, eu quero sinceridade. Não vou ficar bravo, não. Pode relaxar, você tá perdoado. Não, não, não. Eu tô tentando lembrar mesmo. Ó, talvez eu tenha pego um pack de pólvora, mas eu não sei se você tinha. Eu lembro que faz um tempo atrás que eu roubei você na sua frente, que você deixou. E daí depois disso, outro dia eu precisei de pólvora. Eu não sei se foi você que tinha outra pessoa de você procurando. Entendi, entendi. Ah, outra coisa. Se eu peguei outra coisa, eu não lembro não, Zé. Você acha que eu sou muito roubado no servidor aqui? Muito roubado? É, o cara vai lá no sistema e acha que é o sistema dele. Não, eu acho que o servidor é uma comunidade. Todo mundo pega no sistema de todo mundo, sinceramente. Sério? Você acha que é uma comunidade? Sim, eu vejo todo mundo pegando no sistema de todo mundo. É uma comunidade, essa pessoa fala isso antes. Ah, vou pegar um negocinho lá, tudo bem, ok, né? Ah, acho que depende. Tipo, exemplo, vamos supor. Você tá, sei lá, formando neaderita, que é um item aspas caro. Pô, se eu for lá e pegar um pack de neaderita, assim, é meio meme, né? Agora, tipo, pegar um fragmento ou uma barrinha é um bagulho se você tem bastante. Tipo, o Delete tem 30 mil ferros. Pegar um pack de ferro não vai fazer falta. Agora, pegar 15 mil, daí é alastro, tá ligado? Bom, LG, meu ponto é o seguinte, véi. Eu tô sendo roubado sem me informarem, tá ligado? Eu gosto de ladrões bonzinhos que vão lá e falam, ô, vou te roubar aí, rouba, entendeu? Então, hoje eu vou resolver esse problema. Quem vier de se engraçar pra mim sem querer nem avisar, tá lascado. Mas como? Ah, a pessoa vai morrer. Por você ou alguma coisa que vai matar ela? Eu vou fazer um sistema de segurança. Bruninho, eu aposto o cincão que em menos de 3 dias a Sam dá um jeito de arrumar um jeito de te roubar. Não, duvido, véi. Aposto o cincão que não, véi, você vai ver. Cincão, então. Eu tô apostando o cincão da Sam. Vou falar pra ela que você tem um item que ela quer muito pra ela dar um jeito. Bom, vou lá fazer esse sistema e depois, ô, se você quiser, você me ajuda a fazer o teste dry? Claro, claro, por que não? Uh, GG. Valeu. Ele é meio louco às vezes, né? Eu acho engraçado. Enfim, vamos continuar nessa vida aqui que é o que importa. O próximo passo é a gente fazer a nossa armadura. E a nossa armadura, ela vai usar o Bean Regent, que eu não sei falar direito esse negócio. Que usar ouro, bluestone, redstone e porva. Depois a gente faz um ritual colocando ele com a armadura de ferro. Sim, de ferro. Essa armadura começa no nível ferro e depois a gente evolui ela. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer tudo aqui. Vamos precisar de quatro desse daqui? Exatamente, quatro desse aqui. Então, quatro de cada coisa. Peraí. Pronto, peguei quatro de cada item que tava pedindo, como mostra aqui. Agora, eu vou precisar de uma Magician Blood Orb. Eu vou ter que evoluir nossa orb de negócio. Cadê nossa orb de sangue? Tá aqui? Tá, vamos ver. Por que tem um bicho me atacando aqui? Você é forte? Olha, ele me puxa até ele. Peraí, se eu trazer ele pra cá, eu consigo matar ele? Vamos ver. Mano, não importa o quão forte você seja o mob. Com esse bagulho aqui, a gente consegue derrotar ele. Isso é muito engraçado. Ah, beleza. Eu tava vendo aqui, como que fazia pra fazer cada orb de mágica. Porém, eu precisava que usava minha própria orb pra fazer. Mas não, ela usa coisas mais baratas. Exemplo, um bloco de ouro. Só que vai usar 25 mil LP. Eu acho que eu não tenho tanto assim, então eu vou ter que farmar mais. Será que o meu sangue vai dar conta disso? Ó, tá dando conta por enquanto. Se vai dar conta, afinal tenho certeza, mas... Ah, conseguimos? Aqui, Magician Blood Orb. Deixa eu linkar lá pra mim. Boa. E agora eu acho que eu vou ter que pôr um pouco de sangue nela, talvez? Tá, pelo que eu tô olhando aqui, pra fazer uma dessas aqui, ele vai precisar de mil life points, pontos de vida. Então, se eu conseguir guardar 4 mil nele, já tá ótimo. Ah, já tem 5 mil aqui. Então, é. Ah, gente, tem tudo, eu acho. Vamos ver. Coloca isso daqui aqui, esses quatro aqui e espera. Um foi feito. Um, dois, três e já já vai fazer o quarto. Enquanto ele tá fazendo, eu vou pegar o meu ferro aqui, capacete, peitoral, calça e uma bota de ferro. Um, dois, três, quatro. Pega esses quatro aqui, um e coloca a bota. Vamos deixar esses outros quietos por enquanto. E aqui temos a Living Boot, a melhor bota do modpack. Agora que a gente viu que esse ritual é um pouco grande, vamos fazer em outro lugar pra gente conseguir ver direito. Ó, aqui na base do Delete tem uma área bem aberta e limpa que ele deixou plana já. Vamos usar ela. Taca esse daqui aqui, o círculo mágico vai ficar gigante e a gente taca a calça. Se bem que coisa, ainda acho que não tá o bolso suficiente pra ver. Vamos fazer uma área com outro tipo de bloco. E tá lá. Tá bom. Vamos fazer agora o peitoral, que é um dos itens mais importantes, que é colocando bind reagente aqui, peitoral de ferro. E eu acho que aqui vai dar pra ver um pouco melhor, já que é um bloco de outra cor. Ah lá, tá indo. Agora sim. Posso saber o que o senhor está fazendo? Por que todo mundo que viu esse ritual vem perguntar? Vocês estão todos curiosos. Tão naquela armadura. Tá bom, raião, velho. Pô. É o último, é o último. Ok. Ah lá, galera. O último ritual aqui. Ainda bem que esse ritual vai acabar, senão vai aparecer mais 10 pessoas pra perguntar. Tem mais um curioso ali. E tá pronto. A nossa armadura de living helmet. E pra quem tem interesse em saber, ela é esse trambolhão gigante. Porém, atualmente, eu vou ser bem sincero pra vocês. Ela não é boa. Ó, eu equipei ela aqui e eu tenho certeza que ela dá menos defesa do que uma armadura de ferro, praticamente. Porque essa armadura de living, ela é uma armadura que eu posso melhorar com o tempo. Então, o próximo passo agora é a gente fazer um montão de farm tunada pra aumentar a minha vida, a resistência e tudo que é possível com ela. Como vocês podem ver aqui no livro, ela tem upgrade de equipamentos, básico e mais fortes, alguns tomes de upgrades e um braceleto pra treino. Então, basicamente, é uma armadura que tem muito potencial de evolução. E ali no próprio mod diz que ela tem limites, mas é possível ultrapassar eles. Então, vai ser bem interessante. Porém, isso vai ficar pra outro episódio, porque agora a gente já fez a armadura que é o nosso objetivo e o vídeo de hoje já tá ficando grande. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Quem quer ver mais lá, já tem evoluções, comenta aí. E é isso, a nós. Falou. Olá.